Olá, hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 4, lá na página 15. Nós vamos continuar a nossa interpretação do texto Os Conflitos de Lucas, tá? Aqui, ó, aquele menino que faz um desabafo, né? Falando a respeito do seu dinheiro, da mídia que o tornou consumista. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem em página direitinho. Primeira perguntinha da página 15, né? Lembrando que eu estou corrigindo, porque eu sempre deixo uma página de sugestão de atividade, tá? E essa foi a página deixada. Esse diário é destinado principalmente a qual público? Por ter um jovem, né? Seu diário de um jovem, claro que ele vai chamar a atenção dos adolescentes, né? Ou de pessoas que gostam mesmo de ler sobre diários, que poderia estar escrita em um diário, tá bom? Qual é o tempo verbal predominante no texto? Ele fala assim, vou ler um texto. A frase se encaixa como uma luva, não dá para dizer. Gosto de gastar. Então, os verbos que predominam estão no presente do indicativo, tá? Os diários geralmente apresentam palavras que fazem referência a quem escreve o texto. Quais palavras com essa característica aparecem no diário lido? Ou seja, o narrador do diário é um narrador personagem, é o próprio autor, né? Então, a gente vê pronomes usados em primeira pessoa, como o meu, o me e o eu, tá bom? O que o emprego dessas palavras mostra sobre a postura do autor? Mostra a subjetividade ao tratar dos assuntos. A subjetividade, as próprias impressões do autor, as suas experiências, as suas vivências, a sua opinião, tá? Releia as duas frases a seguir e explique o significado das expressões em destaque. O mundo enche meus olhos com coisas demais. Afinal, são tantos apelos da mídia martelando na nossa cabeça. Então, vamos lá. Enche meus olhos. Significa que chama a atenção dele, tá? E a expressão martelando significa a insistência dessa ideia na cabeça dele o tempo todo. Compre, compre, tá bom? Então, nós vamos ver aqui ainda a diferença do diário íntimo para o diário literário, tá? O diário íntimo, vamos lá. O diário íntimo é um gênero utilizado para registrar as vivências e os sentimentos pessoais de forma confidente. Apesar de, muitas vezes, dialogar com alguém. O leitor é o próprio autor. Esse tipo de texto são relatados em primeira pessoa, como eu disse. Fatos, pensamentos, sensações, opiniões, segredos e outras informações pessoais. Já o diário literário, que é o caso do diário do Manana, é um gênero que imita o diário íntimo. Ele é escrito para ser publicado e alcançar um grande número de leitores. Nesse caso, um escritor cria um personagem, tá? Inspirado em uma pessoa real, totalmente fictício, né? Ou seja, é uma ficção. Que escreve um diário ficcional, mantendo as mesmas características de um diário íntimo. Bom? Então, ele cria aquele personagem e aquelas situações que o personagem vive. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Só um minutinho. Olha só. Nós vamos falar agora de período simples e período composto. Então, vamos lá. Período. O período, ele é formado por orações. Ou ele é formado por uma única oração. Ou por duas orações ou mais. Professora, como eu identifico o período? Pelo verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Um período simples. Se eu tenho dois verbos ou mais, eu tenho duas orações ou mais. E eu tenho um período composto. Vamos ver isso na prática. Aqui, ó. Vamos lá. Vou explicar aqui, ó. O que eu acabei de falar. Tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. O Serginho empresta, mas cobra juros e ainda faz questão que meu pai saiba. Então, vamos lá. Quantos verbos eu tenho na oração A? Eu só tenho um verbo, tá? Eu só tenho um verbo, tá? Recebemos. Na oração B, eu já tenho o verbo. Empresta, cobra, faz e saiba. Então, eu tenho quatro verbos. Então, se eu tivesse que falar, eu falaria o seguinte. Que na frase A, eu tenho uma única oração. Mas na B, eu tenho quatro orações. Então, vamos lá, ó. Você já estudou que uma oração organiza-se em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Quantas orações há em cada uma dessas frases? Então, na frase A, há uma única oração, porque só tem um verbo. E na frase B, há quatro orações, porque tem quatro verbos, tá bom? Qual sinal de pontuação foi empregado nessas frases? O ponto final, tá? Se a gente voltar aqui um pouquinho, ó. Elas terminam com o ponto final, tá? Um meio de identificar o período. No meio de um texto, por exemplo, você vai identificar a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, até o primeiro ponto. Geralmente, é o final, mas pode ser também um ponto de interrogação, de exclamação, tá? Então, vamos lá. Uma frase composta por uma ou mais orações recebe o nome de período. Um período é iniciado pela letra maiúscula e finalizado com um ponto, um sinal de pontuação. O período formado por apenas uma oração é chamado período simples. Se duas ou mais orações formarem um período, ele recebe o nome de período composto, tá? Vamos lá. De acordo com o que você acabou de ver, a quantidade de verbos determina o número de orações presentes no período, tá? Tanto eu quanto o Serginho recebemos exatamente a mesma quantia e na mesma data. Então, eu tenho um verbo, uma oração, um período simples. Serginho empresta, cobra, faz e ainda faz questão que meu pai saiba. Eu tenho quatro verbos, quatro orações e, dessa forma, um período composto. Bom, então vamos ver mais um pouquinho aqui, se a gente entendeu direitinho esses conceitos. Veja, veja outros exemplos. O consumidor consciente exige a nota fiscal na hora da compra. Qual é o verbo? Exige. Só tem um único verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Esse enunciado é constituído em torno de um verbo. Então, eu chamo de oração. Um verbo, uma oração, um período simples, tá? Quando a mídia divulga produtos, eu resisto para não querer todos. Então, eu tenho os verbos divulga, resisto e querer, tá? Três verbos, três orações. Dessa forma, um período composto. Leia o texto de quarta capa seguida e responda as questões. Vamos lá. Um garoto consumista na roça. Sou um garoto da cidade grande. A comodidade de banda escola me promove. Meu celular é meu reino. Prefiro um bom edredom ao cobertor de estrelas lá no meio do mato de bom Jesus de Camanducaia. Matar para comer, como meus primos gostam de fazer com passarinhos e outros bichos, me revirava o estômago. Pescar? Detesto pescar. É. Meu pai realmente me conhecia e sabia perfeitamente bem que minha praia não era ali. que ir para o mato era a última coisa que eu pretendia fazer. Então, esse trecho foi tirado do livro Um Garoto Consumista na Roça. Que experiência, né? Uma pessoa extremamente consumista ir para a roça. Então, vamos lá. Olha lá. Aí, vocês vão... A letra é pessoal, né? Se houve interesse pela leitura, eu acho que é um tema bem interessante, né? Você já sabe que o objetivo de um texto de quarta capa é promover o livro a fim de que o leitor se interesse por lê-lo. Qual foi a estratégia usada nessa quarta capa para a promoção do livro? Apresentar as qualidades do escritor e as características do livro. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do texto. Ou indicar o preço do livro e os locais onde ele é vendido. Então, vamos lá, ó. Dessa forma, a gente viu um trecho, né? Então, a resposta certa é citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do texto. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do livro para o leitor ter uma prévia do livro. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do livro. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do livro. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do livro. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do livro. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do livro. Citar um trecho do livro para o leitor ter uma prévia do livro. Citar um trecho 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 do livro.